Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E, antes de mais nada, eu gostaria de desejar um feliz ano novo a todos, afinal, esse vídeo está sendo postado no dia 1 de janeiro. Então, espero que todos tenham passado bem a virada e estejam prontos para mais um ano que nos aguarda. Bem, hoje, em comemoração à marca de 10 mil inscritos, eu irei responder algumas perguntas que vocês me fizeram nas minhas redes sociais, inclusive, segue lá na moralzinha, e no meu servidor no Discord, que, inclusive, quem não entrou, entrei lá, a gente joga alguns jogos e troca uma ideia no chat. É bem legal, vale a pena. E, bom, como eu ia dizendo, esse é um vídeo apenas respondendo perguntas com uma edição bem mais simples. Mas fiquem tranquilos que no dia 16 eu irei postar um outro vídeo, normal, como todos os outros que eu geralmente posto no dia 16 de cada mês. Então, bora logo responder as perguntas. Bom, vamos começar logo com as mais simples e as que mais me fizeram também. Qual o seu nome, idade e onde você mora? Bem, meu nome é João Vitor, eu tenho 16 anos e moro em São Paulo, na capital mesmo. Qual o seu time do coração? Bem, eu acho que essa pergunta é disparada a que mais foi feita. E como alguns de vocês devem saber, já que eu sempre respondo quando vocês perguntam nos comentários, eu sou São Paulino. Como surgiu a inspiração e a ideia de criar o canal? Bem, eu adorava os vídeos do VFF, eu acompanho todos e sempre achei muito incrível a forma dele fazer os vídeos, etc. Daí, um belo dia, eu olhei e falei, hum, vou fazer também. Daí eu achei um tema que ele nunca tinha abordado, que eram os 6 times que jogaram a Libertadores na Série B. E então eu comecei a fazer e foi. Mas resumidamente, o meu canal é 100% inspirado no VFF e no Satira de Portugal. Eu devo muita coisa a eles. Da onde surgiu o nome do canal? Então. É o seguinte, eu tinha um Xbox 360. Calma que já vai fazer sentido. E em um belo dia, eu fui criar uma conta no Xbox Live. E quando eu criei a conta, ela veio com o nome de Estourable Metal 58. E eu, no auge dos meus 8 anos, olhei e falei, hum, nossa, que incrível. E comecei a usar de Nick. Quando eu ganhei o computador, eu dei uma leve adaptada e tirei o final do Nick. Então, desde então, o meu nome nos jogos é Estourable. Bem, e quando eu fui criar o canal, eu não tinha um nome de cabeça. E eu já tinha o vídeo pronto. Daí eu postei o vídeo e falei, bom, já que por agora ninguém vai ver mesmo, daqui a pouco eu penso no nome bom e, adivinha? Eu não pensei em absolutamente nada até hoje. E o nome do canal ficou assim por mera falta de criatividade. Bom, eu sei que é um nome absurdamente ruim pra um canal no YouTube, difícil de se achar, mas agora eu não vou mudar, vai ficar assim mesmo. E a pronúncia, tanto faz, tu pode me chamar com a pronúncia que quiser. É Estourable, Estourable, tanto faz. João também, tá tranquilo. Isso é o que menos importa. O importante é você continuar vendo os vídeos do canal, se inscrever e dar o like. Inclusive, essa é uma boa hora pra fazer isso. Quem você acha que vai ser campeão da Libertadores? River Plate. Quem você acha que vai ser campeão da Champions? Sei lá. O 87 é do Sport ou do Flamengo? Olha, todas as vezes que eu cheguei a insinuar que o 87 era do Sport, eu fui massacrado. Mas, olha, sinceramente, tinha que ver um meio termo aí. Porque, embora tudo seja muito confuso, no final das contas, quem jogou a Libertadores como campeão brasileiro foi o Sport. Mas, cada um com seus problemas aí. Curte algum time de fora do Brasil? Vixe, vários. Tá aí na tela alguns. Time favorito no Nordeste? Acredito que seja o Fortaleza ou o Ferroviário? Pretende fazer um tutorial? Não. No momento, não. Já tentou fazer peneira em alguma base? Se sim, poderia dar algumas dicas? Cara, eu nunca fizão. Qual o maior carrasco de brasileiros na Libertadores? Boca Júnior, 100%. Qual o maior clube do Brasil? Bangu. Brincadeira, São Paulo mesmo. Algum dia você vai mostrar o rosto no canal? Cara, um dia quem sabe. Qual a sensação de ver canais se inspirando em você? Cara, eu acho incrível. Eu adoro quando me mandam mensagem falando que se inspiraram em mim, etc. Eu fico muito feliz e mostra que o meu trabalho tá dando resultado. Pra você, qual a maior rivalidade do Brasil e a maior rivalidade mundial? No Brasil, eu vou de Inter e Grêmio e no mundo, eu acho que Boca e River. Torce para alguma seleção fora do Brasil? Adoro a seleção da Holanda. Adoro muito mesmo. Qual o vídeo que você mais gostou de fazer? Cara, meus últimos vídeos todos têm sido muito divertidos e eu ando pegando o jeito da coisa. Então, eu acho que qualquer um dos meus últimos vídeos cabe. Que times tu acha que vão subir de divisão esse ano? Na série B, Chapecoense, América Mineiro, Cuiabá e Juventude. Na C, Ituano, Brusque, Londrina e Remo. Na série D, Novo Horizontino, Mirassol, Salgueiro e... sei lá, Aparecidense. Quem ganhou o Brasileirão? Flamengo. Ninguém tira esse título do Mengão. Qual o maior jogador da história? Pelé, 100%. O Atlético de Madrid é melhor que o Atlético de Bilbao? Sim. Qual o teu maior ídolo no futebol? Rogério Senna. Que jogos tu mais gosta? CS e Futebol Manager atualmente. PES ou FIFA? Futebol Manager. Cristiano Ronaldo ou Messi? Luciano. Quais times você mais gosta? Cara, tem muitos mesmo e pra você ter uma ideia, vai lá no banner do canal que lá eu deixei o logo dos times que eu mais gosto. Inclusive, quem conseguir citar todos os times que estão no banner, vai ganhar um parabéns. Porque é isso que eu tenho pra oferecer no momento. Grêmio ou Inter? Bah, Juventude. Champions League ou Libertadores? Libertadores 1000%. Eu acho a Champions muito sensual. Sei lá, o ar da Libertadores me encanta muito mais. Tanto que a maior parte dos meus vídeos abordam um futebol sul-americano. E isso é uma coisa que eu pretendo mudar com o tempo. Mas sim, Libertadores maior que Champions. Free Fire ou Among? Morte? Brincadeira. Among, com certeza. Quais aplicativos tu usa pra editar os vídeos? Basicamente, só o Photoshop e o Vegas Pro. Palmeiras Climundial? Não. Pretende postar vídeos com mais frequência? Cara, ultimamente eu ando me preparando pra conseguir postar dois vídeos por mês. E é muito difícil. No momento, é o meu principal objetivo. Eu entendo que postar um vídeo por mês é muito pouco. Mas é realmente muito difícil fazer mais do que isso. Mas sim, pretender eu pretendo. Agora, conseguir são outros 500. Quando é teu aniversário? Dia 10 de novembro. Pretende abrir live pra jogar alguma coisa? Cara, eu acho que um dia eu posso abrir live sim. Dá o link aí na descrição. Por que todo mundo pensa que o Vasco só tem vice, sendo que o Atlético Mineiro é o time com mais vices do Brasil? Porque virou meme, cara. E agora o Vasco pra perder essa fama aí vai demorar alguns anos. Dicas pra quem tá começando no YouTube. Cara, o começo é muito difícil. Eu mesmo senti que eu tava fazendo vídeo e gastando meu tempo pra ninguém. Mas, é só não desistir que uma hora a coisa engrena. E é lógico, tu sempre tem que tentar melhorar e gostar do que faz, que é o principal. Beija-flor ou salgueiro? Unidos a Tijuca. Vai ganhar o que no Natal? Ah, eu vou ganhar o mouse já que o meu Death Eater guerreiro já tá dando sinais de que em breve vai quebrar. Bom galera, esse foi o vídeo. Espero que todos tenham gostado. Que eu tenha sanado as suas dúvidas. Também deixar um agradecimento a todos que mandaram perguntas. E agradecer também por alcançar mais essa marca de 10 mil inscritos. Não se esqueçam que dia 16 vai ter vídeo normal. Aguardo vocês lá. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL